Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Efraim, diácono, doutor da igreja, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 181 da biografia de São José, Escrita por Jean Dobrazinski. Então José chega a Belém, não é? E encontra um abrigo na terra de Davi, que era dele. E está numa gruta. E continuamos a história aqui, né? José saiu da gruta. Deteve-se, correu o olhar em torno. Ainda era noite, o céu estava limpo e cheio de estrelas. Daquela multidão de pontinhos brilhantes, caía sobre a terra uma cascata de esplendor. O espaço estava entretecido por uma espécie de bruma prateada. Os montes apareciam à distância como pintados de prata. O silêncio profundo estendia-se sobre as rochas e as planícies onduladas. Parecia, José, que não era o mesmo silêncio noturno quando todos dormem. Tinha exatamente a sensação de que ninguém dormia. Mas que todos, a terra, as pessoas e mesmo os animais, velavam sob uma estranha tensão. A terra inteira parecia compartilhar dessa espera. O cão saiu da gruta atrás de José. Apoiado na perna dele, em vigilante expectativa, com as orelhas em pé e a cauda estendida, fitava um ponto no espaço. Às vezes, voltava-se para José e emitia um ruído de compreensão. Apesar do frio, não ficou perto do fogo. Dava voltas. Parecia que não encontrava sossego. Ao sair da gruta, José notou que também não dormiam os outros animais. O boi respirava por cima da manjedoura. Mas com os olhos abertos. O burro também. Apesar do grande cansaço da viagem, mantinha a cabeça erguida. Da gruta não saía nenhum ruído. Miriam não gritou uma única vez. Nem ouviu sair de seus lábios a mais leve queixa. Quando acenderam o fogo com Ata e esquentaram a água, ela jazia sobre o leito de palha e cobria os olhos com as mãos. A seguir, ela pediu, José, queres sair, por favor? O que vai acontecer será logo. Ata ficará comigo. Depois te chamarei. Ele saiu sem trocar uma palavra. Ao deixar a gruta, respirou profundamente. A gruta estava cheia de fumaça. Não foi possível acender o fogo de imediato, porque a madeira e a palha estavam úmidas. A fumaça não saía da gruta, mas se juntava ao teto rochoso, no teto rochoso. Ardia nos olhos. Em troca, porém, começou a fazer calor. Lá fora, ao contrário, fazia um frio intenso e esmagador. O tempo passava. A gruta, da gruta, não vinha nenhum ruído. Reinava profundo silêncio. Ele sabia que um parto pode ser demorado, mas não era capaz de afastar seus pensamentos, nem por um instante, do que estava acontecendo na gruta. Dava-se conta de que estava acontecendo algo extraordinário, incompreensível. Enquanto eu viver, pensava, minha lembrança voltará a este instante. Eu o contarei. Para ele, letra maiúscula, em particular. Quem sabe? Mas aquele que ia nascer dentro de um instante iria querer, algum dia, prestar atenção a uma ingênua narrativa sobre a noite de sua vinda ao mundo? E quem será aquele? Um ser com o poder de conhecer tudo o que ocorreu antes de seu nascimento? Um homem normal que cresce devagar, amadurece, descobre seu ambiente. O Altíssimo podia, claro, enviá-lo de maneira diferente, imediatamente cheio de força e poder. Porque ele queria que o que há de ser maravilhoso começasse na miséria e no abandono. ou talvez não seja mais que um momento, um momento de provação. Talvez esta noite se mude de repente, se transforme em um dia radiante, em cujo esplendor todos reconheçam a glória do Eterno. José tinha a mente extraordinariamente clara. O pensamento estava com a agilidade. O que acontecerá com eles, pensava, quando todo mundo souber com clareza quem foi que nasceu. Não tinha a ambição de ser exaltado. Mantinha a muda esperança de que chegaria o dia em que pudesse voltar com Miriam para a normalidade. Preocupava-se com o fato de que esse menino se converteria na espada do Altíssimo e seria o vencedor de todas as nações. Há séculos se esperava pelo Messias. Há séculos se implorava que ele viesse. e também José tinha esperado e rezado. Vivia com o sonho de que o mundo inteiro iria reconhecer o anunciado. Entretanto, desejava com toda a alma que este anunciado não viesse envolto no fogo de vitórias cruentas, ainda que muitos desejassem essas vitórias. nas recordações de José não havia guerras. Fazia tempo que a paz reinava no país. Uma paz excepcionalmente longa. Fora garantida pelos romanos e também Herodes, o fiel executor da vontade dos romanos, velava por ela. É verdade que ele assassinava, mas só no círculo de seu meio. Contudo, na lembrança do povo permanecia viva a memória das lutas, dos cercos, das matanças, das florestas de cruzes nas quais estavam cravados os acusados de rebelião. A voz das pessoas tremia ao recordar aqueles acontecimentos. Assim contavam os mais velhos. os jovens passavam, pensavam diferente. Os fariseus também se queixavam desta paz. Aseguravam que ela ocultava muitos crimes. Essa paz será destruída pelo menino? O altíssimo iria preferir a luta e as vitórias cruentas? Quereria o bem somente para eles o povo escolhido? No entanto, esta estrangeira foi a única que lhes prestara ajuda enquanto os seus se negaram a isso. E isto ocorrera mais de uma vez, tal como testemunho os livros santos. Eu não me preocuparia com este fato, pensava ele, se neste momento estivesse nascendo meu verdadeiro filho. Saberia que haveria de ser tal como eu iria ensiná-lo. Mas ele não é meu filho. É alguém que o altíssimo envia. Chega para cumprir sua vontade. O próprio José não desejava outra coisa. Esperava para ouvir o chamado do altíssimo. Quando chegou, seguiu-o, ainda que ele tivesse exigido renunciar à jovem que havia encontrado e ao filho de seus sonhos. eu não entendo, pensava, mas já que ele o exige. Apoiou-se contra a rocha com todo o seu corpo. Fechou os olhos. Ao seu redor continuava reinando o mesmo silêncio, como impregnado de anelante expectativa. O cão ladrou. José abriu de novo os olhos. Pestanejou com força. Era como se o resplendor do sol o tivesse ferido. Mas não havia sol. A noite não deixara de ser noite, ainda que se tornasse mais luminosa do que antes. O resplendor que antes saía das estrelas parecia agora brotar de todos os lados, como irradiando pela terra, pelos montes, pelas plantas. Tudo ao redor parecia arder. Sentiu que estava rodeado do perfume das flores. Elas não existiam antes. Agora divisava campos inteiros de flores. Olhasse para onde olhasse. Abriam-se grandes cálices brancos. Às suas costas ouviu a voz de Atã. Ó, José, alegra-te, alegra-te muito. É menino, tens um filho, nasceu sem problemas, como é bonito. Tua esposa te chama. Para José havia parecido apenas que na palavra esposa havia um traço de extraordinário respeito. Entrou correndo na gruta. O fogo continuava a fomegar. A fumaça ainda ardia nos olhos. Através da fumaça, como através da névoa, ele viu Miriam inclinada sobre a manjedoura. era ali sobre as cabeças inclinadas dos animais que ela depositar ao recém-nascido. José inclinou-se. Sobre a palha jazia o menino. O menino, como os demais meninos, tinha as pálpebras fechadas como se fizesse esforço para não olhar e a boquinha pequena entreaberta como se buscasse algo. Não se diferenciava, não se diferenciava das crianças recém-nascidas que já tinha visto. As pequenas mãozinhas azuladas com o punho fechado não se estendiam para pegar a espada. Era pequeno e frágil, precisava de proteção. O boi e o burrinho olhavam o menino do alto como uma espécie de expressão compreensiva no focinho. O cão empinou-se e lambeu a mãozinha erguida. — Olha, José, sussurrou Miriam, como é bonito. — O mais bonito, reconheceu ele. — Vai chamar-se Jesus. — Permites, certo? — Vai chamar-se como tu quiseres. — Nosso Jesus, sussurrava ela. — Nosso filho. José pôs as mãos por baixo do menino e ergueu. Era muito leve. Parecia não pesar mais que os trapinhos que o envolviam. O antigo costume exigia que o pai erguesse a criança e a pusesse no colo. O olhar sorridente de Miriam manifestava seu desejo. Ele fez o gesto tradicional e quando fitava o bebê colocado em seu regaço experimentou umas sensações estranhas. Um instante antes quase se revoltava contra o recém-nascido. Agora se envergonhava desses pensamentos. Aquele que tinha nascido não era um gigante preparado para a luta. Entre suas mãos José sentia o corpo delicado, frágil. As mãozinhas do menino agitavam-se com o movimento inseguro de um recém-nascido. De repente abriu os olhinhos fechados. José viu a íris escura e a córnea azulada. Olhou com interrogação esses olhos, mas o menino, como qualquer recém-nascido, fixava-se em um ponto no espaço. Movia continuamente a boquinha. José levantou-se de novo e tornou a colocá-lo na manjedoura. Miriam o cobriu com um pedaço de pano arrancado de sua túnica. Não tinham nada para vestir o menino. Confiaram tanto em conseguir tudo com as mulheres dos irmãos de José. Timidamente, cheio de nova ternura, ele tocou a cabeça de Miriam inclinada sobre a manjedoura. agora, ele disse, tens de descansar, dormir. Ele quer dormir. Ata ficará vigiando e eu não me afastarei. Podes ficar tranquila, não fecharei os olhos, estarei velando. Eu sei que estarás velando, sussurrou ela. Então dorme. Vou dormir. Já estava repousando a cabeça sobre a palha quando perguntou, tu o amarás? Poderia deixar de amá-lo? Tens razão, não poderias, nem tu, nem ninguém. Mas tu e tocou com o dedo o peito de José. As de ser o pai, é nosso Jesus. Voltou a sorrir de novo e logo fechou os olhos. Pouco mais tarde estava dormindo. José sentou-se ao lado da manjedoura com a cabeça apoiada na mão. contemplava o menino adormecido. A fumaça continuava ardendo nos olhos. O cão recostou-se a seus pés. No silêncio ouvia-se a respiração das pessoas e dos animais. Às vezes creptava o fogo. o nascimento. Então, aqui é a narração do nascimento. É uma belíssima narração que o nosso autor polonês nos oferece. ele chama atenção para algumas coisas que nós podemos muito bem imaginar que não estão relatadas em lugar nenhum. mas que nós podemos muito bem imaginar que poderia ter sido assim ou talvez tenha sido assim. Primeiro, a reação da natureza. que ele notou o resplendor da noite, a expectativa daquela noite. O autor coloca essa expectativa como uma expectativa da natureza que foi criada pelo verbo. O verbo criou a natureza e agora ele se encarnava. Então, o autor coloca aí como São Paulo depois fará alusão a isso. São Paulo fará alusão a essa a essa natureza. As dores da natureza. São Paulo diz que a natureza sente as dores do sofre por causa também do pecado original. Então, essa natureza que foi criada pelo verbo que o Gênesis descreve. Então, aqui a gente vê como essa natureza reage a essa descida do seu criador. o resplendor da noite, o brilho das estrelas, a expectativa dos animais e depois o brilho da terra, das flores da terra, da terra que estava recebendo seu criador. criador. Então, é uma coisa imaginável, imaginável, que com a aproximação do seu criador, a natureza reage de alguma forma. então, esse é o primeiro momento do encontro do criador com a criatura. e depois os pensamentos dele, a cabeça, como é que funciona a cabeça de São José. Volta toda a o seu a sua reflexão sobre a condição dele e sobre a condição do Messias como esperado pelo pelos fariseus, como guerreiro. Então, o autor faz São José raciocinar do ponto de vista do que estava acontecendo na época. Uma época de paz, que foi trazida pelos romanos. Então, Israel vivia a Pax Romana, então, estava tudo em paz. E mesmo assim, os fariseus esperavam o Messias guerreiro. Então, São José raciocina ainda sobre isso. ele não embora ele soubesse que os fariseus dissessem isso, ele não se agradava dessa ideia do Messias guerreiro. e, obviamente, quando ele pegou Jesus no colo, ele logo notou que as mãozinhas dele não pareciam aquelas mãozinhas que iam pegar a espada para guerrear. Ele sabia muito bem ou esperava que isso não acontecesse. e aqui a grande questão da sombra do pai. Ele era a sombra do pai. Então, a questão da paternidade que volta de novo na cabeça de São José. e no diálogo final com Miriam, ela volta a enfatizar para ele que ele é o pai, é o nosso Jesus. Jesus. Ela inclusive pergunta a ele tu o amarás? Preocupada com essa relação do pai adotivo com o filho dela. é uma beleza que esse capítulo dará muita certamente dará muita muito alimento para as nossas meditações da terceira dezena do Rosário. Porque ela ela pinta, esse capítulo pinta cenas, belas cenas para que para alimentar a nossa imaginação na hora da oração da terceira dezena. Talvez cenas que a gente nunca tivesse imaginado. Então é um belo capítulo, um belo capítulo. Curto, mas belo. Certo? Eu queria agora ouvir se houver os comentários dos senhores ao capítulo de hoje. Opa! Opa! que o senhor já disse aí, todas essas cenas acabam servindo de meditação. Não quer dizer sinceramente que a meditação fique circunstrita apenas aquele destino, né? porque tem um dos sugestões atribuídas a São Luísa que, por exemplo, lá do primeiro Ministério da Alegria começa até pela queda do paraíso, né? Ah, sim, claro, é. Né? E que dá para cruzar, inclusive. Sim de Eva o diabo, sim de Nossa Senhora a Deus, bom, é sempre bom esse subsídio para poder a pessoa ter pelo menos o que meditar isso se ela tiver aquele hábito de nem que seja meditar, vamos dizer assim, né? Ficar aquela coisa contemplando não sei o que, vai, não, 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 para nem que seja um dos mistérios que ela possa meditar no dia, né? Apenas se fosse, né? Precisa ter que parar, fazer tudo, ah, se não, o quinto dia inteiro não pode ser. Não, não é isso. É a sensação, né? Não é isso. Seja uma coisa breve mesmo, seja, dure aí um minuto, ou se a pessoa quiser ficar mais tempo, escolhe um dos mistérios que estão ali chamando mais atenção e fica ali mais um tempinho, dois, três, cinco, dez, quinze minutos que for, né? E aprecie isso, né? Tire dali algum proveito, realmente, né? Às vezes a pessoa ali emite o fruto, ah, fruto, ou se for não dar, sei lá, paciência, humildade, o que for. e aí ver como é que essa humildade é na prática, calma, paciência, ver na vida dela essa virtude, como é que ela está, né? É um contraste ali, como a pessoa está em, de acordo com a família ali, A sua dedicação, ver o que tem que corrigir, o que tem que fazer, pede a Deus para ajudar também, etc, né? E outra coisa é que é uma coisa, algo que tinha me chamado atenção da outra vez também, né? Que ele veio para os seus e os seus não receberam a pessoa de suicida. dependendo, outro dia até mesmo tinha, na qual eu estava conversando com a pessoa e falando que as pessoas, isso pode contar muitas vezes com gente que não seja da própria família e dependendo da família, nem da própria família. Claro. Porque há pessoas nas próprias famílias que abusam, exploram, que prejudicam, agridem, torturam, fazem toda espécie de maldade. E às vezes, muitas vezes, Deus sempre coloca alguém bom no caminho da gente. Muitas vezes, as pessoas boas ou ilustres desconhecidas no meio da rua, que aparecem de repente assim e nunca mais ceder na vida. Já tive situação que eu estava com o carro pifando, não pegava, empurrando, o bicho, a ver, tudo isso, tirava da pista para poder desistirar pegar no tranco. Apareceu um sujeito do nada lá e, opa, peraí, peraí que eu te dou uma ajuda. Pega, fica lá no volante, na hora que pegar a velocidade, você encaixa a marca e pega, vai lá, empurra. Deu empurradinha também, pulou para dentro do carro, pegou, beleza, agradeceu, calma, gente, pessoal. antigamente era mais fácil fazer isso, não é, Márcio? Hoje em dia, com as caras... Ah, meu Deus. E tinha muita gente mais interessada em ajudar porque ele estava no vizinho. E que sabia, exatamente. É, a gente veio até essa queda. Eu fiquei tão agradecido. Isso deve ter acontecido há mais de 30 anos, pessoal. Não esqueço, não esqueço, até da situação, da hora, do indivíduo, não esqueço, porque as ajudas vêm do nada. A gente vê assim, como é que Deus é bom. A gente tem que ver essa bondade aí, né, e tem que ser Deus feliz. Mas, por enquanto, foi isso, pessoal. O resto é tudo muito bacana, muito bonito, né, e Nossa Senhora fala é o nosso Jesus, mas mesmo quem não é pai de Jesus também é o nosso Jesus. e há de ser amado, né, e não ser traído, né, como se diz, como diz o próprio São Felipe, ele não traia, né, cuidado comigo, Jesus, que eu posso trair, revendê-lo, né, então, a gente tem que ser cuidado, né, e amamos Jesus também. É isso aí. É. Ele passou a ser também nosso com a definição que as últimas palavras dEle na cruz, né, Ele nos deu Maria como mãe, né, então, Ele também é nosso, né, não é muito realmente esse momento, né, é uma coisa que, é uma coisa que mais apavora o mundo, é principalmente hoje o mundo ateu, né, que mais desconcerta o mundo, né, que mais, apavora os infernos, né, que mais ira causa nos demônios, né, é exatamente este momento que foi descrito aqui, né, o momento há nove meses atrás, né, que foi a encarnação e depois agora o nascimento, né, do criador do universo, né, então, é, porque na medida em que o criador do universo, né, se encarna e nasce, não é, é como se ele, é, santificasse o universo, né, como se precisasse, né, mas é como se ele re-instituísse, né, uma ordem, é, divina, o universo, né, e isso é apavorante para os inimigos dele, né, é, ou seja, ele criou, deixou passar um tempo, viu que a coisa não estava funcionando, né, e agora ele entrou, né, na existência humana, né, na existência temporal, é uma coisa incompreensível, não é, absolutamente incompreensível, um estéreo para além de todas as, as possibilidades de compreensão da mente humana, mas isso é apavorante, apavorante para o mundo, apavorante para o príncipe do mundo, né, e, essa, entrada dele na natureza temporal, ela é um marco, não é, é, indelével, né, e que divide o mundo, né, é, depois que, que, que houve isso, nunca mais, é, nenhum homem consegue sair da esfera desse mistério, né, mesmo os inimigos, é, da igreja de nosso senhor, mesmo para lutar contra a igreja e contra nosso senhor, eles não conseguem sair da esfera da encarnação e do nascimento de nosso senhor, eles não têm armas, é, que não levem em conta isto, o nascimento de nosso senhor, encarnação do verbo, né, então, é, ó, a, esse evento foi, é, um evento, é, universal e definitivo, né, definitivo, é, ele deixou uma igreja, né, que nunca vai deixar de lembrar para, para os habitantes da terra que isso ocorreu, né, inclusive nunca vai deixar de lembrar, é, porque é a promessa dele, que ela nunca deixará de lembrar, né, então, é um evento histórico que está sendo reafirmado, não só intelectualmente, né, como realmente, né, porque em todas as missas repete-se um evento histórico, repete-se integralmente um evento histórico, que é da crucificação do nosso senhor, né, está intimamente ligada com o nascimento dele, então, é, é um evento histórico que, que é um evento histórico, o que ocorreu num determinado tempo, mas que nunca parou de se repetir, né, toda missa, em toda missa, repete-se integralmente, né, é, o evento histórico, e com aquele evento histórico, repete-se toda a nossa história, né, encarnação, nascimento, paixão, morte do nosso senhor Jesus Cristo, né, e, então, a igreja carrega esse mistério, né, todo, pra nós, todo, e, eu repete, todos os dias, né, e, e, por isso, é uma, uma, isso, é uma, é uma coisa tão horrorosa pros nossos inimigos, né, porque vocês notam o seguinte, os nossos inimigos sabem exatamente quem e o que eles devem atacar na nossa religião, né, quando os nossos inimigos, por exemplo, invadem uma igreja e ele vai, ele quer atacar-nos, né, nessa igreja, a primeira coisa que eles fazem é ir no sacrário, e pegaram as hostes consagradas, né, então, é, ele sabe aonde que está todo o poder da nossa religião, né, ele sabe aonde que está todo o poder do universo, né, o poder do universo está no sacrário, né, a meditação sobre isso nos deixa embasbacado, né, como que é, Deus resolveu, né, se encarnar, né, vir aqui para o ciclo do tempo, né, da eternidade para o tempo, uma beleza, né, uma coisa bela e tremenda, né, deixa eu falar uma coisa aqui, tá me ouvindo? Perfeitamente, na hora que São José estava ali pensando, do lado de fora, naquele filho, ele pensou assim, ele não veio como um homem forte, ele não veio como um Deus poderoso, capaz de transformar tudo, porque ele poderia ter feito isso, né, poderia, e aí, é, e nesse momento que ele estava pensando isso, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar, sei lá, eu falei assim, gente, da mesma forma que Deus criou o universo, as árvores pequenininhas, as árvores médias, as árvores dando frutos, as árvores, né, aquilo que a gente sabe, pelo Gênesis, né, de toda a criação, veio tudo pronto, uma vaca grande, um bezerrinho, uma vaca prêmio, provavelmente tudo isso estava ali, não há o relato específico, mas estava ali, da mesma forma, Deus poderia ter vindo e desistido, não, ele resolveu vir uma criança indefesa que precisava do cuidado de um pai que só teve a dimensão de que era pai realmente e que precisava dos cuidados dele quando ele pegou ele e levantou, que coisa magnífica, assim, não tem explicação, é um mistério que não cabe, tem antigo, tchau, tá com Deus, é um mistério que não, às vezes a gente, não cabe dentro da nossa cabeça, não cabe, não cabe, assim como um vácuo que tem um relato do autor, eu fiquei na expectativa, vamos ver se ele vai dar uma nuance do que aconteceu, não, tem um vácuo, São José estava lá o tempo todo aguardando e aí vem a ata e chama, olha, ela pede para você entrar, seu filho nasceu, pronto, aquele vácuo ali, como será que nosso senhor nasceu magicamente, né? Ninguém sabe, é. Ninguém sabe, então, essas coisas são sinais, não imagino, pelo menos para mim, são sinais que Deus coloca delicadamente de que a gente deve ter a pura e genuína e absoluta confiança nele. É uma prova da confiança. que nós temos que dar, né? Isso, isso, é uma prova da confiança. E como é belo, né? Nossa, como é belo, como é bonito e principalmente, outra coisa também, a submissão, né? A delicadeza de Miriam, de Maria, da Virgem Santíssima e falar qual o nome que você vai colocar, é o nosso filho, é o seu filho e tal. Então, assim, tudo isso tem uma, uma, é, um apelo de confiança também, né? Um grande, um grande. e o Márcio falou uma coisa aí que eu também nunca tinha pensado que eu ouvi ontem na humilha do padre Renato Leite, provavelmente, não sei se ele ouviu também, mas que São Felipe Neri dizia a Jesus, cuidado comigo, Jesus, eu posso trair. a todo momento, se a gente for se apegar a esses pequenos detalhes que ficam sem resposta, a gente pode cair, mas é nesses pequenos detalhes da delicadeza de Deus que a gente tem que confiar. Como em tudo, né? Não só nisso, mas como em tudo. É, enfim, é isso. Muito bom, muito bom, isso mesmo. quanto mais profundamente a gente medita, né? Sobre qualquer acontecimento da vida de Nosso Senhor, né? É curioso porque os acontecimentos da vida de Nosso Senhor, eles se conectam de forma inexorável, né? Se você medita sobre qualquer um dos momentos da vida de Nosso Senhor, necessariamente você é levado aos outros, né? É uma história completa e inseparável, né? Os vários momentos, né? Então, é... e em todos eles, né? Você nota como que é a personalidade de Deus, né? O caráter, né? O caráter da divindade ao tratar conosco, né? Com os seres humanos, suas criaturas, né? Então, ele... como ele é grande conhecedor, né? da nossa psicologia, da nossa forma de conhecer as coisas, não é? Da nossa forma de aprender as coisas, não é? E... ele vai traçando estratégias, né? Para nos conquistar, né? E... sem jamais ferir a nossa liberdade, né? tudo faz parte, né? De uma espécie de pedagogia de Deus, né? Ele está... ele está querendo nos ensinar uma coisa só, né? Que é... que a gente deve amá-lo acima de todas as coisas, né? Mas para isso ele nos envolve, né? De várias coisas, de várias circunstâncias, né? As causas segundas e da sua igreja, né? A igreja ela desenvolve anualmente, né? Essa pedagogia, né? Aquele negócio do ano litúrgico, né? Das festas, das festas dos santos, né? Então, nós temos que nos deixar envolver com isso para entrarmos nessa escolinha, né? Onde a gente vai aprender exatamente isso, né? A pedagogia de Deus. E é isso, ô Juliana, não tem idade para a gente aprender, né? Não tem idade para a gente entrar e a gente tem que estar fazer um esforço danado para não sair, né? Não ser expulso, né? dessa escola, né? Se Deus quiser, a gente toma bomba todo ano. Toma todo ano. Todo ano. Tem que repetir. Exatamente. E é uma beleza, né? Assim, essa essa leitura pedagogia da igreja, né? Pedagogia de Deus mesmo, que é a mãe de todas as pedagogias, né? Não é à toa, né? Não é por acaso, né? Que a igreja criou a escola no Ocidente, né? A escola que nós, que hoje está tão degenerada, né? Mas a escola que que sobreviveu, que foi foi a criada pela igreja, né? Pelos mosteiros. Não foi a escola de Platão, não foi a academia de Platão, não foi o liceu de Aristóteles, né? Aliás, ambas as coisas elas tiveram um curto da vida e depois desapareceram da face da terra, né? Só muito depois uma outra escola nasceu, né? É e enfim é foi criada pela igreja, né? Que a enfim que é a que tem o que detém, né? A forma mais perfeita de ensinar, né? Uma escola normal, né? o que ela pode almejar é chegar perto dessa 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 metodologia dessa pedagogia da que a igreja desenvolveu, né? Ao longo dos séculos, né? Criou as escolas ela criou as escolas iniciais e depois criou a universidade, né? entregou para os homens e a coisa ficou terrivelmente modificada e deturpada, né? Mas foi a igreja que criou, né? Professor Sim? São José fala aqui no momento, né? E depois o senhor até mencionou aí eu não entendo é a gente a gente não compreende né? Se a gente for pensar nessas coisas todas a gente não compreende e a gente e até hoje nessa hoje o Liana tem uma expectativa de falar a respeito do do parto nem o autor com a sua imaginação fértil usou Ah, ele não ousa fazer isso não e isso é uma coisa com a qual a gente tem que conviver né, professor? Porque a gente tem que acreditar sem entender e é uma coisa que muita gente hoje em dia não se importa né? Porque hoje a gente tem que entender tudo né? E só a partir do momento que a gente entende é que a gente é se digna a acreditar Então mas não é possível entender tudo porque se a gente a gente para mesmo pra meditar sobre essas coisas quanto nos foge por quê? Por quê? Por que tudo foi assim? Por quê? Por que esse Deus criou? É, tudo poderia ter sido diferente mas foi assim Não é? É É É Cheio de porquê que a gente não entende e a gente tem que continuar apresentando por que ele disse e como diz aqui em São José Por que Assim ele o exige Exatamente Agora Ana Paula é uma coisa curiosa né? Por que que o autor não ousa né? É fazer nenhuma nenhum tipo de alusão ao parto aos detalhes é porque esse parto envolve um dogma né? É um dogma mariano né? e ele não seria louco né? De tocar num dogma mariano né? É portanto ninguém em sã consciência pode querer desvendar né? Essa esse momento né? Há revelações de santos sobre esse momento né? mas mesmo assim eu acho que a gente não deve nem imaginar nem tentar imaginar isso né? o dogma é da 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 virgindade perpétua de Maria né? Então é um parto que envolve esse dogma ele não 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 é compreensível pra nós né? Porque nós conhecemos os partos é do naturais dos seres humanos né? das mulheres e nós sabemos que o parto dela foi especial é apenas isso que nós sabemos né? enfim é então os porquês sem resposta e outra é os porquês sem resposta e isso que a Ana Paula falou é resumo é a gente não tem que entender pra acreditar a gente só acredita quando entende não precisa entender pra acreditar é simplesmente confiar confiar é isso é se saltar no escuro é dar um passo aonde você não tá enxergando ou seja São José não entendeu mas disse sim Nossa Senhora não entendeu mas disse sim né? não precisa entender é a confiança que Deus havia pedido aliás a definição de fé é justamente isso acreditar é aquilo que não pode ser comprovado pelo sentido é exatamente é uma é uma é um ato de de adesão voluntária do nosso intelecto a uma verdade que ele não consegue consegue aprender né então veja isso são sutilezas da nossa religião que a torna absolutamente única são 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 características da nossa religião que a faz única entre todas e a verdadeira né porque a a a a a concepção mais razoável que existe sobre o homem é que o homem foi criado por Deus e tem suas limitações de compreensão porque se não tivesse seria Deus né e portanto nós temos algumas é incapacidades de compreensão mas mesmo assim Deus é tão bom que ele nos revela as verdades aquelas que nós não conseguimos compreender ele nos revela fica tranquilo é assim assim assado mas não procure entender porque você não vai dar conta então é isso nos faz ainda mais gratos a Deus né porque mesmo a gente não tendo capacidade de entender muita coisa ele nos diz o que é essas coisas e fala fica tranquilo é assim que aconteceu né então é esses dogmas marianos né esse de a a ela ser virgem né antes durante e depois do nascimento de Jesus né é assim o dogma né ela era virgem antes ela foi virgem durante o parto e ela continuou virgem depois do parto né isso é uma coisa que não dá pra compreender isso é uma um véu né que se coloca nesse momento né que o o nosso autor felizmente não quis levantar né que bom que ele não levantou esse véu né oi pessoal eu voltei diga é interessante aí já como o senhor disse né a pedagogia da igreja é importante que a gente esteja atento né pra poder perceber isso seja da forma da pedagogia da igreja de forma litúrgica ou ensinamento e ao mesmo tempo atento e contemplativo pra ver onde é que essas verdades nos assim elas sempre vão caber na nossa vida elas sempre vão vão ser nenhuma coisa atmosférica digna de algum escolástico de escadaria não é porque é muito fácil a gente ver até mesmo na catequese os os aspirantes atomistas lá eles fazem colocações porque eu li em Santo Agostinho meninos aí de 16 anos estão lendo Santo Agostinho mas é aqueles clubes de leitura os cursos de os 10 melhores livros que você lê na vida alguma coisa assim deve ser isso pois é e alguns assim alguns eles eles ficam apenas em parte atmosférica mas alguns outros não outros isso aí quando eles dependendo do comentário que eles fazem meus olhos só vão fazer esquinas assim tipo esse sim esse tá pensando em transpor a teoria pra prática e ele vê assim e faz uma colocação interessante assim e tudo bem gostei é isso aí então a gente tem que estar atento pra isso né como toda pedagogia que é uma fala de aula vivantesca desse mundo então e tem gente que diz né o dia que todo mundo se forma é o dia da morte né e a gente tem que estar atento é procurar entender ver isso como é que isso se aplica na nossa prática e também né pelas causas segundas também que a pedagogia de Deus também envolve as causas segundas e ficar atento também nessa dessa forma aquilo que Deus propõe pra que a gente não não imponha é alguma reação alguma forma de agir reativa simplesmente baseada nos hábitos antigos mas pelo contrário né veja aquilo que é e dê uma resposta adequada aquilo que ele pede né quando ele bate a porta lá né e vai vir vai ser ar e o que nós vamos oferecer pra nosso senhor né vamos oferecer o que pipoca desopor refrigerante doce ruim ou colocar uma coisa boa pra ele né e essa oferta porque Deus se oferece pra nós né desde o nascimento até a morte e até depois inclusive né nos nossos altares então tá na hora fica na hora da gente também já que ele ofereceu lá seu coração seu sangue é hora da gente também oferecer o nosso também os nossos também né ah ele pede muita coisa da gente né ele se oferece mas sim isso é um guia de mão dupla eu faço minha parte da sua parte é inclusive é inclusive ele vai pedir da sagrada da própria da própria sagrada família muita muita coisa né né São José e Nossa Senhora e pra gente pensar também que é pedido de nós e que a gente negligencia ou dá o contrário né dá um oferece pra ele lá um fel né é uma cruz lá o fel amargo do pecado da vida desregrada é ao invés de oferecer um um bem doce da caridade alguma coisa assim é mesmo tinha mesmo alguma coisa que eu posso colocar esse eu esqueci mas vai ficar pra força obrigado você meu cara então mais alguma algum comentário alguma observação lemos pouco e falamos muito hoje né isso mesmo muito bom é Deus lhes pague a presença os comentários observações fiquem todos com Deus tenham um santo dia em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Santo Efraim rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Amém